E a prece que ela sugere é a seguinte, Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistem na cura desta pessoa. Tenha de piedade dele, Senhor. Restituí-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a vossa vontade. Todos nós podemos fazer orações tão simples como essa. E obter resultados tão grandiosos como esse médium recebia com a ajuda de Juliane. Por isso, é sempre bom cultivarmos o hábito da prece. Treinarmos orações curtas, pequenas, mas fervorosas, com fé, confiança em Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistem na cura dele. Tenha de piedade dele, Senhor. Restituí-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a vossa vontade. Vamos repetir? Agora no sentido feminino. Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistam na cura. Tenha de piedade dela, Senhor. Restituí-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a vossa vontade. Senhor de amor e de misericórdia, envolva os sofredores no teu amor. Envolva aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que já perderam a esperança, Senhor. Todos aqueles que, doentes e viciados, carecem do seu amor, da sua bondade, da sua assistência. Ó Senhor, derrame o teu amor sobre todos esses que choram e sofrem, para que as bênçãos divinas os fortaleçam e os impulsionem para as realizações sublimes do amor imortal. Então, o que é Obrigado.